Olá pessoal, boa tarde! Hoje é dia 8 de maio e pra nós é um prazer, pra mim e pra minha mãe, nós estamos aqui na minha casa e estamos recebendo o Leandro Valentim, que é um amigo nosso, a gente conheceu ele através da música, numa exposição que nós fizemos em Aracatuba e ele teve presente e é um violeiro, amigo nosso, toca muito bem e hoje ele está aqui em casa fazendo uma visita, então a gente vai aproveitar, fazer um vídeo e colocar umas surpresinhas aí pra vocês que a gente acredita que vocês vão gostar muito. Aqui com a gente está minha mãe também, que vai falar alguma coisa. Dá uma loia aí, dona Nair. Isso, mãe. É um prazer receber o Leandro aqui, porque ele é como um filho e além disso é fã do Tião. Então a gente aproveitou que ele, como é difícil o Chevinho, a gente vai fazer uma surpresa pra vocês, creio que vocês vão gostar. Isso mesmo. Vamos lá então? Então é, vamos já começar pela surpresa. Vamos, vamos fazer pela surpresa. Então a surpresa é essa aqui, ó. Olha o que nós temos aqui. É, esse aqui é o estojo que acondiciona... E é o original, inclusive, né? É, é o estojo do meu pai, né? Que eu tinha o carreiro, aquela viola segóvia de estúdio, que ele tinha como assim, uma preciosidade, né? Ele tinha um carinha, ele só tocava com ela em estúdio. Vou mostrar de perto pro pessoal, ó. Olha que maravilha. É. Inclusive essa flanela aí que ele acabou de tirar, ela ficava assim... Em cima do braço, né? Em cima do braço, né? É dentro do estojo, em cima do braço pra proteger, né? E o Leandro já teve a oportunidade de dar uma tocadinha, afinar ela aqui. Que vai falar um pouco dessa viola, o que ele achou do som. Olha, pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? De poder tocar nesse instrumento, porque... Por tudo que representa, eu tinha um carreiro pra viola caipira. Tem história, né? É uma situação... É uma oportunidade única pra mim, né? Tô muito emocionado, inclusive. E, assim, eu imaginava, obviamente, que era um instrumento muito bom, né? Pela qualidade do Tião Carreiro, obviamente, ele devia usar instrumentos de qualidade. Mas quando eu me deparei com essa viola aqui, eu afinei, eu percebi que é um instrumento realmente mágico. O som dela, vocês vão perceber, vão notar que é realmente um instrumento de primeira categoria, da mais alta categoria. Gostei muito mesmo. É... Bom, vamos mostrar, né? Isso! Vamos ouvir um pouquinho. Ela vai estar um pouquinho desafinada, porque as cordas dela estavam frouxas. Eu a afinei, mas a corda volta um pouquinho, né? Como vocês sabem. Então, vocês me perdoem se ela ficar um pouquinho desafinada. Eu já afinei ela umas 4, 5 vezes aqui. Mas dá pra vocês terem uma noção do Tião. Olha como essa viola tem uma projeção de som espetacular e tímido muito bom. Ela parece ser feita. Eu estava conversando com elas aqui, inclusive. O tampo de pinho sueco, se não me engano. Posso estar enganado. A lateral e fundo aparenta ser de jacarandá da Bahia. Eu não creio que seja jacarandá indiano. O braço, também não tenho certeza. Lembra um maple, mas está bem escurecido, né? Então, eu não tenho certeza. Mas esses cortes, esses flamejados aqui, lembram um maple. E tem esse som, a projeção fantástica. A madeira já deve estar bem seca, né? Essas informações, Leandro, depois a gente vai poder confirmar. Eu acredito que você está falando corretamente. Mas a gente vai confirmar, porque a gente tem a nota da viola quando meu pai comprou o casal. Porque a gente daqui a pouco vai mostrar. Isso. E ele enrobedou a madeira. Isso. Então, nessa nota, estão todas as especificações da viola. Mas eu acredito, pelo que eu lembro, que está tudo da forma que você está falando. Então, é um instrumento fantástico. Bom, vocês conhecem, né? Todos os violeiros conhecem muito bem as madeiras que são de qualidade para a construção de instrumentos. E essa aqui encaixa perfeitamente. Enfim, é a altura do nome do Tião mesmo. Perfeito o som. Não tenho o que falar. Muito obrigado, viu? Ah, legal. Vamos mostrar o violão. Vamos mostrar o violão. Eu vou fazer um solo simples. Como que a gente vai fazer? Depois, mais adiante, eu vou gravar um vídeo. Naquele padrão que eu tenho gravado, né? Que eu tenho postado no Facebook, né? O Close na Viola. Vou fazer um solo aqui do Tião só para mostrar o timbre, né? Pode ser que ele tenha gravado essa música, nessa viola. Porque essa viola é de 1986. Então, talvez, como era um instrumento que ele usava em estúdio, pode ser que ele tenha usado essa viola na gravação, né? Vamos ver. Aqui o disco é desse ano. Espetacular o som, né? Maravilhoso, né? Lembra bem meu pai tocando. Obrigado, é isso. Vamos mostrar o violão, então? Vamos. Bom, nós estamos agora com o violão que faz o casal com aquela viola. Esse violão pertenceu ao Tião. E ele tem as mesmas especificações técnicas da viola. Infelizmente, a gente não vai poder mostrar o som dele agora, porque ele não está com encordoamento. Mas, enfim, é um instrumento que você percebe também que é extraordinário. A madeira deve estar bem seca. Também deve ter sido feita em Jacarandá da Bahia, né? Vocês podem ver. É. E esse é o casal da viola e violão. Era o dele mesmo. Ele comprou pra ele. É. Inclusive, é da mesmo ano. Mesmo selo. Ele comprou o casal. Em 1986. Acho que vocês vão conseguir ver. Depois eu tiro uma foto e mando pra vocês. Mas, sensacional. Eu não sabia que o seu pai tinha esse instrumento. Inclusive, é muito bacana. Pouca gente sabe desse instrumento. Mas, ele comprou o casal junto. Na mesa, você pode olhar tudo da mesma época. Da mesma época. O selo é idêntico. Então, esse aqui, meus companheiros, é o violão que pertenceu ao Tião Carreiro. Olha que maravilha. Bacana, né? Isso. Poder estar mostrando e o pessoal conhecendo. É aqui, ó. 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 É aqui, ó.